Essa batida é pesada, um elefante não é nada Vai contagiando o globo, é sombra, é água de coco Eu passo, revolto e brisa, na tela a visão é notícia E pego livros em páginas, no fim capa dura é lágrimas Acordei me sentir esquisito, a visão real reflito Refletir o real é absurdo, me enxapa de sono profundo A janela é a barreira, a porta é a saída, quem dera A luz do futuro, não tô procurando mais ou não a juntar Essa batida é pesada, um elefante não é nada Vai contagiando o globo, é sombra, é água de coco Eu passo, revolto e brisa, na tela a visão é notícia E pego livros em páginas, no fim capa dura é lágrimas Essa batida é pesada, um elefante não é nada Vai contagiando o globo, é sombra, é água de coco Eu passo, revolto e brisa, na tela a visão é notícia E pego livros em páginas, no fim capa dura é lágrimas Acordei me sentir esquisito, a visão real reflito Refletir o real é absurdo, me enxapa de sono profundo A janela é a barreira, a porta é a saída, quem dera A luz do futuro, não tô procurando mais ou não a juntar A janela é a barreira, a porta é a saída, quem dera A luz do futuro, não tô procurando mais ou não a juntar Até lá